Cinco coisas que você não imaginava que dava para fazer com o WD-40 no seu carro. A chave está emperrando para entrar ou sair e abrir o carro. Olha só, o WD-40 lá dentro. A chave entra macio. Essa dica vale também aqui para o bocal do abastecimento. E vale também aqui para a ignição. A porta faz barulho para abrir ou fechar? Lubrifica a dobradiça com o WD-40 e ela vai abrir e fechar suavemente. Espera aí que antes da dica número 3, você vai se inscrever nesse canal para não ficar de fora. Apertaram demais o parafuso da roda? Olha, manda um WD-40 aqui atrás. Vai facilitar. Está difícil da partida? Tenha um WD-40 com você. Você vai borrindo o file diretamente no carburador. E o último lugar bônus que você vai usar o WD-40 para ficar mais fácil de pôr e tirar o cinto de segurança. E aí, gostou das dicas? Coloca nos comentários aqui para que você já usou o WD-40 que eu não falei no vídeo.